E aí? Beleza? Estamos de volta com Cavaleiros do Zodíaco, o episódio agora é na Casa de Aquário e o Yoga vai reencontrar com Camus. Vamos ver como será isso? O guardião da Casa de Aquário é o mestre de Yoga. E ele é o mesmo mestre que o prendeu em um esquife de gelo para salvá-lo quando ele caiu na Casa de Libra. Seu nome é Camus. Chamado de Mago da Água e do Gelo, o poder congelante de Camus se aproxima do Zero Absoluto. Agora, ele olha para Yoga em silêncio, admirado por sua chegada. Seiya, Chum, vocês vão em frente. Yoga! Eu quero ficar sozinho com Camus. Eu não quero interferências. Nem mesmo de vocês. Yoga. Eu queria... Não. Não tenho nada a dizer. Eu aprendi muitas coisas importantes com você. Eu não sei como eu vou agradecer a você. Mas ainda assim eu vou tentar. Não com palavras, mas com ações. Eu vou usar contra você. Tudo o que eu aprendi. Muito bem. Então vou ser obrigado a dar uma resposta à altura. Venha! Yoga! Vamos lá, né? Vamos ver. Alcança pelo menos a classificação. Ah, não deixe seu oponente usar no ataque Big Bang. Como é que eu não vou deixar ele usar? Porra! Lute se tiver coragem. Lute! Eu vou usar tudo o que você me ensinou. Vamos! Eu vou me mandá-lo agora! Pois então. Vou mandá-lo para o túmulo de uma vez por todas. Esta é a minha resposta definitiva. Esquipe de gelo! Esquece! É! Como é que isso pegou em mim? Isso é tudo o que você sabe! Esquece! Esquece! É! Achei que tivesse aprendido a lição na casa de Libra. Sabe que seu poder congelante não pode me derrotar. Você ainda não aprendeu o zero absoluto, a força congelante máxima. Sem chance. Não consigo nem fazer nada, velho. Tem hora que eles são muito apelões. Essa é a forma do zero rótulo. O que é isso? Sabe, óbvio? O zero absoluto. A temperatura em que os átomos são completamente... Agora doeu. Sim. Para destruir alguma coisa tem que ser em língua atômico. Parar a atividade dos átomos. Não. É a essência de uma estratégia baseada em gelo. Mesmo que não atinjam o zero absoluto, vamos ver o zero. Ah, não. Um desgrilo. Nossa, velho. Que combo foi esse que ele deu em mim? Ah, blá blá blá. Não é do seu feitinho. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Tive que explodir o controle aqui para fazer essa losta. é o que eu achei que tivesse aprendido a lição na casa de e sabe que seu poder congelante não pode me derrotar você ainda não aprendeu aí é sacanagem a força congelante máxima sem chance e esquece de gelo e aí e isso é tudo que você sabe e isso é tudo e vocês vão ficar repetindo a frase um do outro aí você pode até deitar mas saiba que seu poder ainda vai se equivaler ao meu deveria saber muito bem o seu destino o que aconteceria se me desabaste a velha puta que pariu a temperatura em que os átomos são completamente congelados sim para destruir alguma coisa tem que ser em nível atômico parar a atividade dos átomos é a essência de estratégia baseada em gelo é a forma do zero absoluto mesmo que não atinja o zero absoluto eu juro que vou elevar a minha força até o seu nível então vou derrotar você e aí 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 e lá o desgrila velho nem nem falei não no gameplay porque eu morri horrores eu sofri horrores beleza eu não deixei ele não usou mas é porque eu não deixei não é porque eu não quis mesmo yoga seria melhor ter ficado adormecido naquele esquife você não tem nenhuma chance de me derrotar com esse poder agora eu vou mostrar a você o que é um poder congelante aceite que sua derrota está completa volte imediatamente para o seu túmulo gelado yoga execução aurora prepare-se yoga vou sepultá-lo no gelo mais uma vez sinta meu esquife de gelo prepare-se para dormir eternamente volta yoga arrependido volta yoga arrependido o que? não é possível ele quebrou o esquife de gelo por dentro para conseguir romper o esquife é preciso um ar frio de 273 graus negativos ou seja zero absoluto ele estava inconsciente e mesmo assim conseguiu isso meu mestre acho que já disse mesmo que não atinja o zero absoluto jurei que iria chegar ao seu nível pelo menos então iria destruir você vai eu apanhei como um cachorro de novo vou vencê-lo com todo o meu poder então nós veremos se consegue mesmo lutem e agora eu sei lutar você ainda não tem chance de me derrotar uma armadura de ouro só vai congelar em zero absoluto quando estiver usando essa armadura de ouro seus feios pergolantes não vão conseguir me ferir você me ensinou uma coisa quando uma batalha tem início um homem não pode desistir nunca ele deve lutar pelo que acredita até o seita o punho supremo do CISP execução será que você vai matar? caraca foi quase perfeito agora eu esse cara morsei o que é o mestre?